Hello people, tudo bem com vocês? Joia, Gisele Dalpaio falando diretamente da Grande Londres e no vídeo de hoje vamos falar sobre a notícia que saiu nos jornais dizendo que o príncipe Harry e Meghan se envolveram em uma perseguição de carro quase catastrófica com paparazzis em Nova York que confusão e que frio na espinha escutar uma manchete como essa porque não tem como não fazer referência ao que aconteceu com a mãe dele qualquer menção de perseguição hoje em dia traz de volta as memórias horríveis do acidente fatal da princesa Diana lá em 1997 na França após uma perseguição de paparazzis então vamos falar sobre isso? será que foi isso mesmo? Será que houve uma perseguição como no caso da Diana? vamos entender melhor aí o caso e também tentar tirar as nossas conclusões sobre? bom, antes de falar onde eles estavam, onde eles saíram, onde eles foram qual foi o tempo da perseguição, né? então eu vou falar primeiro qual foi a mensagem do porta-voz do casal em um comunicado divulgado pouco depois das 10 horas da manhã em Nova York da quarta-feira, tá? então no dia de ontem ontem foi uma loucura, eu vi isso tudo acontecendo só hoje que eu consegui realmente parar pra analisar e também pra dar um tempinho pra ver o que aparecia, né? no meio do caminho se era isso mesmo e entender bem o que estava acontecendo mas vamos lá ao comunicado divulgado então repetindo pelo porta-voz do casal Harry e Meghan ok? então vamos lá na noite passada, na terça-feira, à noite o duque e a duquesa de Sussex e a senhora Ragland, que é a mãe da Meghan estiveram envolvidos em uma perseguição de carro quase catastrófica envolvendo paparazzis altamente agressivos essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas resultou em várias, quase, colisões envolvendo outros motoristas na pista pedestres e dois policiais da polícia de Nova York embora ser uma figura pública gere um nível de interesse público isso nunca deve prejudicar a segurança de ninguém a divulgação dessas imagens, dadas as formas como foram obtidas incentiva uma prática altamente intrusiva e perigosa para todos os envolvidos bom, então a partir desse comunicado que as manchetes das capas de jornais começaram a surgir e dar ênfase no quê? nas palavras perseguição de carro quase catastrófica será que foi isso mesmo que aconteceu? vamos entender como que foi como que tudo começou onde eles estavam eu vou passar aqui as informações que eu tenho para quem não está entendendo nada e só ver informações jogadas para tudo que é lado eu tentei juntar aqui o máximo de informações e no final eu vou dar minhas conclusões e você vai tirar as suas próprias conclusões se gostou do tema do vídeo, que não é muito legal, vamos combinar mas se você gosta do meu trabalho, por favor, não deixe de dar um joinha e me siga também lá no Instagram Grande Londres porque lá eu já avisei ontem mesmo mesmo só repetindo uma reportagem que eu, né, dei um Ctrl C, Ctrl V para o pessoal ficar sabendo lá as informações são muito mais rápidas que aqui no YouTube, ok? então vamos lá onde tudo começou? onde que eles estavam? eles estavam em Nova Iorque o que que eles estavam fazendo lá? a Meghan foi até o Miss Foundation Women of Vision Awards era um prêmio, era um evento bem no centro de Nova Iorque então ela, ali, no momento ela foi homenageada com o prêmio o Women of Vision o príncipe Harry e a sua mãe, né a Doria Ragland também estavam juntos para as comemorações e para estar presente junto de um momento tão importante enfim, eu não vou entrar aqui no mérito sobre esse prêmio sobre a questão do trabalho dela enfim, vamos falar só sobre essa questão da perseguição quando eles chegaram já foi uma confusão eles entraram, inclusive, assim tentando escapar o máximo possível dos paparazzis, né eles entraram pelos fundos por uma loja de aluguel de carros e uma pessoa até, inclusive, gritou, né é, Meghan, como que você se sente fazendo parte de duas famílias desfeitas? então já estava realmente um clima, assim, bem né, das pessoas tentando tirar foto, foto, foto e eles, né, nem seguiram em frente e foram em direção ao prêmio beleza, fechou, valeu na hora de ir embora por volta das 10 da noite então eles entraram no carro claro, chuva de flash para entrar no carro e quando eles entraram no carro eles partiram em direção ao local que eles estavam hospedados que ninguém sabe onde é nesse caminho que eles entraram no carro e foram em direção onde eles estavam aí que surgiu essa perseguição diz que eles arrancaram, né saíram tentando se livrar dos paparazzis para que mantivessem segredo onde eles estariam e aí as pessoas que estariam, né hospedando eles também tivessem uma privacidade mas, nesse caminho depois que eles saíram de lá não há nenhuma imagem até, pelo menos o momento da edição desse vídeo eu não vi nada o que que aconteceu? eles saíram, então 10 horas desse teatro e pra quem, né conhece o mapa de Nova York as ruas, elas são realmente muito quadradas, assim, né o que aconteceu? eles ficaram o tempo todo indo e voltando indo e voltando indo e voltando tentando despistar os paparazzis, né pra assim, tipo ai tá, não tem mais ninguém então beleza vamos partir pro nosso destino final só que, neste caminho é que os paparazzis não paravam de seguir o carro e foi até às 11h15 mais de uma hora fazendo com que os caras saíssem do pé deles e foi então que eles entraram em uma delegacia de polícia às 11h15 ok, entraram na delegacia de polícia e 15 minutos depois eu acho que talvez aconteça alguma coisa que eles falaram entra num táxi amarelo que vai dar certo vamos despistar agora é a hora entendeu? então eles vamos retomar vai eles saíram 10 horas lá do teatro ficaram uma hora e pouco andando em volta da quadra digamos, super quadra, né super quarteirão em círculo, em círculo, em círculo uma hora e 15 minutos depois aproximadamente eles entraram numa delegacia de polícia pra tentar, né sei lá que os policiais ajudassem ou qualquer coisa assim não tem, assim, essa informação eu não achei em lugar nenhum sendo que daí 11h30 eles decidiram junto com a segurança deles ainda ali do lado deles eles decidiram entrar num táxi pra despistar os paparazzis deu certo? não não deu não deu nada certo por quê? porque depois que eles entraram num táxi e não deu nem 10 minutos nem 10 minutos aqui no jornal fala 11h33 inclusive tipo, coisa de 3 minutos depois eles acabaram sendo localizados pelos paparazzis um dos paparazzis viu que o casal e a mãe da Megan estavam dentro de um carro dentro de um táxi e começou a tirar foto papapapá tanto que nem cinto de segurança se você reparar eles estão usando tá o que que aconteceu? veio o paparazzis começou a tirar um monte de foto inclusive daí o segurança saiu e falou pô, sai daqui dá licença deixa a gente partir né, tal e ficou aquela situação chata e imagina você numa situação dessa você querendo andar e o cara papapapá entendeu? sabe? vamos falar mais sobre isso lá na frente ok o que que aconteceu? eles andaram e ficaram presos porque tinha um caminhão na frente deles um caminhão do lixo segundo o taxista eles voltaram então daí pra estação de polícia e a polícia então escoltou eles até o local onde eles estariam que ninguém sabe onde é só sabem que é no Upper East Side que é uma região ali de Nova Iorque ok? ok tá então vamos lá temos cenas deles saindo né do teatro temos cenas da parte onde eles são descobertos ali no táxi pelo paparazzi que não para de fotografar inclusive e não temos fotos não temos imagens não temos nada que comprove a velocidade e essa tal perseguição de carro quase catastróficas né envolvendo aí os paparazzi como diz a mensagem do porta-voz estou falando que eles estão mentindo? não não estou falando só estou falando que realmente não tem como comprovar o que aconteceu nesse momento antes do táxi é muito fácil o taxista ficar falando para o Deus e o mundo porque eu vejo as entrevistas dele falando gente mas estava todo mundo bem não tinha perseguição não tinha isso não tinha aquilo tá meu filho mas o que aconteceu uma hora antes né cadê as imagens disso? isso que é o perigoso agora esse taxista acabou dando entrevista até para o Piers Morgan que é o cara que odeia a Meghan que é o cara que odeia o Harry arqui-inimigo desses dois então ele é um que minimiza e fala assim ai 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 eles super valorizam as coisas eles isso eles aquilo não sei realmente se esse termo perseguição de carro quase catastrófica teria sido a melhor palavra a ser usada nesse statement né nessa mensagem que o porta-voz enviou porque em cima dessas palavras que daí colocaram eles como sendo sabe tipo assim ah eles estão achando que né querem repetir a história com a Diana e não é nada disso até porque nesse horário 10 horas da noite em Nova York não é a mesma coisa que França né a meia-noite que não estava cheio não estava com pessoas Nova York para quem conhece eu não conheço mas eu imagino tenha muito trânsito tenha muitas pessoas eu acho que essa coisa de falar perseguição de carro quase catastrófica todo mundo vai ter na imagem aqueles filmes de Hollywood que tem aquelas perseguições assim meio né fora do normal mas é isso que todo mundo pensa só que eu não acredito que isso tenha acontecido na verdade porém não deixa de ter sido perigoso e aí vamos falar mais pra frente calma 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 vamos por partes Gisele foca 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 vamos ver o que o pessoal falou então das pessoas envolvidas tá bom quem que está ali envolvido vamos falar primeiro o que as autoridades da cidade de Nova York falaram eles minimizaram a gravidade do incidente dizendo que embora os fotógrafos tenham tornado a jornada do Sussex desafiadora não houve nenhuma colisão relatada nenhuma intimidação feridos ou prisões Eric Adams que é prefeito de Nova York ele disse eu acho difícil acreditar que houve uma perseguição em alta velocidade de duas horas acho que poucos de nós não se lembra de como sua mãe morreu seria horrível perder um inocente e algo assim ou algo acontecer com o Duque e a Duquesa no entanto olha só ele sugeriu que o incidente que se desenrolava pode não ter sido tão dramático quanto relatado pelo porta voz mas ele admitiu que dois de seus oficiais poderiam sim ter sido feridos anota aí tá ele falou assim temos que ser extremamente responsáveis achei isso um pouco imprudente e irresponsável acho difícil acreditar que houve uma perseguição em alta velocidade de duas horas mas descobriremos a duração exata uma perseguição de dez minutos é extremamente perigosa temos muito trânsito movimento muitas pessoas usam nossas ruas tudo que envolve uma perseguição é inapropriado o prefeito ainda acrescentou está claro que os paparazzis da imprensa querem uma foto certa na hora certa mas a segurança pública deve estar sempre em primeiro lugar ok vamos lá três policiais de Nova York também disseram a rede norte-americana NBC News que não descreveriam isso como uma perseguição enquanto isso o motorista de táxi que pegou o Duque e a Duquesa no auge do incidente sugeriu que não havia tido uma perseguição isso eu acho que é exagero não sei o que mas ele não sabe do que ele está falando do momento que eles saíram do teatro até o momento que eles entraram naquela delegacia de polícia certo então isso que eu fico assim meio que indignada porque eles utilizam a narrativa desse motorista de táxi sendo que ele é o final da história e não o começo a perseguição pelo que eu entendi é no momento que eles vão até uma delegacia você vai para uma delegacia por quê? porque você se sente em perigo você se sente de alguma forma invadido então você vai buscar ajuda numa delegacia de polícia então eu acredito que essa perseguição aconteceu e eles estão se referindo no momento que eles saíram do teatro e foram até essa delegacia das 10 horas da noite até 11 horas e 15 aproximadamente então assim esses paparazzis eles são contratados geralmente por agências tá? e vamos ver o que uma agência de foto de celebridades Backgrid USA falou divulgou uma declaração então eles falam assim na Backgrid USA valorizamos a transparência e a ética no jornalismo o que inclui fornecer respostas justas e factuais às reivindicações estamos cientes da declaração do príncipe Harry sobre uma suposta perseguição de carro quase catastrófica envolvendo ele Meghan e sua mãe na cidade de New York na terça-feira queremos esclarecer que recebemos fotos e vídeos dos eventos de ontem à noite de quatro fotógrafos freelancers três dos quais estavam em carros e um andando de bicicleta é importante observar que esses fotógrafos têm a responsabilidade profissional de cobrir eventos e personalidades noticiáveis incluindo figuras públicas como o príncipe Harry e Meghan segundo relatos desses colaboradores freelancers eles estavam cobrindo a estadia do casal em Nova York incluindo uma possibilidade de um jantar após a cerimônia da premiação nenhuma intenção de causar qualquer sofrimento ou dano já que a sua única ferramenta eram as suas câmeras algumas das fotos até mostram Meghan sorrindo dentro do táxi os fotógrafos relatam que um dos quatro carros que a escolta de segurança do príncipe Harry estava dirigindo de uma maneira que pode ser considerada imprudente entendemos que os seguranças do príncipe Harry e Meghan tinham um trabalho a fazer e respeitamos o trabalho deles no entanto queremos ressaltar que de acordo com os fotógrafos presentes não houve quase colisões ou quase acidentes durante este incidente os fotógrafos relataram sentir que o casal não estava em perigo imediato em nenhum momento na backgrid USA não toleramos nenhuma forma de assédio ou atividade ilegal estamos levando seriamente as alegações do príncipe Harry e conduziremos uma investigação completa sobre o assunto uns santos uns santos esses paparazzi nossa uns santos aí tem um programa aqui que se chama Good Morning Britain que é da ITV e eles entrevistaram um dos motoristas de paparazzi supostamente envolvido na suposta perseguição de carro porque assim ninguém tem a certeza absoluta que esse cara realmente é um fotógrafo que estava ali perseguindo o duque e a duquesa de Sussex vamos lá então o que esse motorista falou então anonimamente a esse programa Good Morning Britain da ITV ele falou assim bom na noite que nós estávamos lá na saída do teatro havia a esperança de alguns fotógrafos que talvez eles fossem a um restaurante comemorar porque eles receberam um prêmio certo ok na maior parte do tempo eu estava dirigindo e foi muito tenso tentar acompanhar o veículo a equipe os carros que estavam na escolta que geralmente não é um carro só que anda sozinho são vários carros e aí os seguranças segundo ele esses carros que estavam junto com o Harry e a Meghan eles estavam realmente fazendo muitas manobras para impedir que os paparazzi se aproximassem e segundo esse motorista quem estava dirigindo perigosamente eram os seguranças do Harry e da Meghan daí ele fala assim que nossa os caras se eles tivessem a 80 milhas por hora provavelmente eu estaria a 20 milhas por hora atrás dele esperando avistá-los ai tá bom quem é que acredita nessa história assim eu estou indo atrás caçando o casal para tentar tirar uma foto e ai eles estão indo muito rápidos eu vou devagar tá bom gente meu Deus não para deixa eu seguir o raciocínio aqui mas eu tenho que falar depois no final peraí deixa eu seguir o raciocínio vamos lá quem que é o próximo a falar vamos lá porque eu estou tentando colocar vários pontos de vista tá bom veja bem veja bem ok vamos lá Chris Sanchez um membro da equipe de segurança de Harry e Meghan deu a sua própria versão na CNN ok ele disse nunca vi ou passei por algo assim o que estávamos lidando era muito caótico havia cerca de uma dúzia de veículos carros scooters e bicicletas scooters nesse caso é patinete deve ser esses patinete motorizados né eu não acredito que um paparazzi vai lá com patinete desses de criança se bem que olha eles fazem qualquer coisa né e ele continua o público estava em perigo os pedestres as pessoas que estavam no meio desse caminho né o público estava em perigo em vários pontos poderia ter sido fatal os paparazzis estavam subindo no meio o fio e passando pelos sinais vermelhos a certa altura eles bloquearam o carro que estava o casal e começaram a tirar fotos até que conseguimos sair cadê as imagens então desse povo caçando Harry e Meghan então furando um sinal vermelho óbvio que tem cadê comprovando por isso que o prefeito de Nova York falou não nós vamos descobrir quanto tempo realmente foi essa perseguição óbvio que vão mas e aí será que vai ser divulgado mas aí então o Chris Sanchez continua né ele estava preocupado com Harry e Meghan sim mas estava mais preocupada mesmo com o público porque eles né os paparazzis estavam sendo muito agressivos vamos dizer assim estavam sendo muito afoitos estavam né sem limites ali e ainda acrescentou as pessoas estavam nas calçadas e atravessando as ruas e os paparazzis estavam atravessando nos sinais vermelhos então olha só gente tá agora eu já coloquei assim ao máximo de pontos de vistas né e depoimentos assim o que as pessoas estavam falando sobre tá então assim a minha opinião primeiro se não tivesse paparazzis seguindo o caminho deles uma coisa você tá num evento e ter um monte de paparazzis outra coisa é você pegar um carro e não interessa pra onde eu quero ir o que que você tem a ver com isso e aí você ter o direito a sua privacidade e é isso que eles brigam tanto então se não tivesse ninguém perseguindo eles eles não né estariam indo nessa velocidade tentando realmente né se livrar dos paparazzis ok porque que eles estavam querendo fugir pra manter em segredo onde eles estavam quem estava hospedando eles enfim vai pra mim a questão número 2 pô por que que não se hospeda em um hotel porque sabe que vai acontecer isso né então por que que não vai pra um hotel vai pra um hotel chique da cidade pronto o que não falta em Nova York são hotéis já preparados pra receber celebridades concordam 3 eu acredito que houve uma perseguição sim entre o percurso de sair do teatro até eles entrarem naquela delegacia mas eu acho que a mensagem do porta-voz foi um pouco infeliz ao dizer foi uma quase catástrofe e aí ainda mais né com referência todo mundo vai fazer referência lá ao acidente da princesa Diana porque deve ter sido completamente diferente estou falando que não poderia ter acontecido um acidente ali claro que não poderia sim ter tido um acidente muito feio gente uma semana atrás a escolta as motocicletas né que são a escolta do carro da duquesa de Indemburgo acertou uma mulher de 80 anos 81 anos e ela está em coma no hospital lutando pela própria vida ela está inconsciente ninguém sabe se ela vai sair dessa e foi uma bobeira segundo eu estava vendo assim eles vieram tão rápidos que ela não teve tempo de sair da rua então nessa de perseguição e tentar passar gente é Nova York está cheio de turista turista olha para a esquerda para a direita e não sabe onde que está parado entendeu então assim poderia sim ter acontecido uma catástrofe porém nem digo com o Harry com a Meghan uma pessoa na rua né para a família dela vai ser uma catástrofe se ela for atingida e morrer ali no lugar então é isso gente o que vocês acham eu acho que eles poderiam ter evitado tudo isso indo simplesmente para um hotel só que aí nós entramos na seguinte questão mas que caralha né eu não quero ficar no hotel eu quero o direito de ir e vir e não interessa eu não quero que as pessoas fiquem sabendo aonde eu vou e aí entra essa questão da privacidade que eles tanto brinham e vamos nos colocar no lugar deles eles não querem que as pessoas saibam onde eles estão uma coisa é você estar lá sendo fotografado tudo bem agora ser perseguido aí gente será que está certo isso vamos nos colocar no lugar deles imagina você estar lá dentro de um táxi e o cara está te fotografando lá de fora isso é uma invasão de privacidade mesmo eu não daria conta não gente sinceramente tudo tem limite nessa vida e para mim esses paparazzis assim eles extrapolam a conta e o problema está nesses paparazzis são esses paparazzis o problema não o problema está muito mais acima são os donos dos jornais são meios de comunicações que pagam por esse tipo de material bom gente então é isso vocês agora já sabem exatamente o que aconteceu caso vocês estejam perdidos eu nessa história eu só abriria os olhos de uma situação não leve em consideração o que esse taxista fala porque esse taxista de 100% da história ele estava participando somente de 4% e do final da história então o cara nem sabe do que ele está falando na minha opinião então toma cuidado quando vocês escutarem a narrativa desse taxista que esse taxista na verdade ganhou o seu minuto de fama e está indo em tudo que é lugar e começa a me dar que raiva porque realmente quando você entende o todo da história você vê que o cara está por fora do que aconteceu ele não estava lá no meio da tal perseguição mesmo ok gente então quero saber o que você acha agora escreve aqui nos comentários eu sei que vai chover comentário e me siga lá então no instagram grande londes que qualquer novidade sobre o assunto eu vou postar lá também combinado? então espero que vocês estrangem bem dentro do possível não esquece meu joinha e nos vemos no próximo vídeo beijo, beijo, beijo e tchau e aí e aí e aí e aí